Olha aí mais uma semana do Bom de Bíblia chegando na tela da sua TV Novo Tempo e hoje a gente começa a segunda fase da temporada Heroes, é isso mesmo. Porque na primeira fase nós tivemos 12 participantes e agora eles venceram e avançaram para a segunda fase que começa a partir de agora. Daqui a pouquinho eu te apresento os primeiros participantes dessa segunda fase, o André e o Elionai e você fica ligadinho comigo, porque hoje tem muita pergunta bíblica, muita diversão e muito conhecimento para você. Vamos fazer um combinado? Eu vou fazer um rápido intervalo, são 30 segundinhos, é muito rápido, não sai daí, não troca de canal, eu volto já. Já voltei, já voltei, prometi e cumpri, falei que era rapidinho, já estou de volta com o primeiro dia da segunda fase do Bom de Bíblia Heroes. Deixa eu explicar para você aí de casa como é que funciona. Nesta temporada existe uma parceria entre o Bom de Bíblia e o jogo de aplicativo Heroes, o jogo da Bíblia. E ali os 12 melhores do ranking nacional do Heroes vieram participar do nosso programa nessa temporada. Na primeira fase eles se enfrentaram entre si e os seis vencedores automaticamente passaram para a segunda fase. Na primeira semana quem venceu foi o André. Na segunda semana, e aí tem uma coisa curiosa nessa temporada, na segunda semana quem venceu foi a Stephanie, ela é do Rio Grande do Sul. Porém, a Stephanie, ela atualmente faz faculdade na Argentina e as datas de gravação aqui do Bom de Bíblia na segunda fase coincidiram com datas de provas, coisas que são bem importantes ali na rotina dela. Ela não conseguiu fazer esse ajuste e infelizmente a Stephanie não consegue voltar para a segunda fase do programa. Então um abraço para você Stephanie, obrigado pela participação na primeira fase do programa. E aí pelas regras do jogo, aquele entre os que não venceram na primeira fase que tivesse feito mais pontos assume o lugar de uma possível desistência e foi o caso. É por isso que o Elionai, que entre os seis que não venceram foi o que fez mais pontos, fez muitos pontos, 2750 pontos. E aí ele vem para assumir o lugar da Stephanie no início desta segunda fase, nem precisa passar pela repescagem. Na repescagem teríamos outros dois participantes, então deixa eu dar um oi para os nossos participantes. Começar com ele que participou na primeira semana da primeira fase, André Melchara, seja muito bem-vindo. Obrigado. André que está vindo ali do interior de São Paulo, da cidade de Tatuí, é isso mesmo? Mesmo. Seja bem-vindo, André. Só relembra para o pessoal de casa, o que é que você faz lá em Tatuí? Eu trabalho lá na Casa Publicadora, sou programador lá. Legal, trabalho na área de tecnologia ali, do Bem Casa Publicadora, que é a editora que, entre outras coisas, publica a Bíblia de Estudo Andrews, que é a Bíblia oficial do programa Bom de Bíblia. Muito bem, André, é bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. E do meu lado esquerdo, Elionai. Seja muito bem-vindo, Elionai. Obrigado, André. Elionai que vem do interior do Pará. Qual é a cidade mesmo, Elionai? Terra Alta. Terra Alta, muito bem. E é alto mesmo, a terra lá? É, um pouco alto. Oi, Elionai. Bom ter você aqui com a gente. E o que é que você faz lá em Terra Alta mesmo? Estou servidor público. Servidor público, muito bem. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí no estado do Pará. Bom ter você aqui, Elionai. Obrigado. Lembrando a você que nessa temporada nós estamos estudando a respeito de alguns heróis da Bíblia, uma vez que tem essa parceria nessa temporada entre o Bom de Bíblia e o Jogo da Bíblia, o Heroes, que você pode baixar no seu celular. Bom, vamos às perguntas de hoje. Lembrando, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui. Além disso, durante a semana vocês têm direito a dois efeitos, que são efeitos específicos dessa temporada, uma vez que a gente tentou trazer um pouquinho da jogabilidade do Jogo Heroes para o Bom de Bíblia, ok? Muito bem, hoje eu começo com você, Elionai. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Quem escolheu o nome de Isaac para o filho de Abraão e Sara? Abraão é quem escolheu o nome? Sara é quem escolheu o nome? Deus é quem escolheu o nome? Ou foi o anjo do Senhor que escolheu o nome de Isaac para o filho de Abraão e Sara? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Elionai. O Elionai está indo na opção C, Deus. Está seguro da resposta, Elionai? É, né? Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos, Elionai? Está relendo ali, para ter certeza. 5 segundos. Ele vai arriscar ali, acha que é Deus. Será que foi Deus que escolheu? Geralmente é o pai e a mãe, né? Mas vai que, né? E a resposta dada pelo Elionai está... Acerta a resposta, Elionai. Foi Deus. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Faz 100 pontos o Elionai e abre o placar aqui na nossa segunda fase do Bom de Bíblia Heroes. Agora é com você, André. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Seguimos com o nosso herói aí, Isaac. Com que idade Isaac foi circuncidado? Opção A, 13 anos. Opção B, 17 anos. Opção C, 40 dias. Opção D, 8 dias. O André está indo na opção D, 8 dias. Está seguro da resposta, André? Estou seguro. Está seguro? Pode confirmar, por favor. Ele falou que está seguro, mas ele demorou ali para responder. Será que ele está seguro mesmo? E a resposta dada pelo André, opção D, 8 dias, está... Certa a resposta, André. 8 dias é o que está escrito em Gênesis, capítulo 21, versículo 4. Abre o placar aqui também. Empata tudo. 100 pontos para o André. 100 pontos para o Elionai. E agora temos mais uma pergunta para você, Elionai, valendo outros 100 pontos. Qual era a idade de Abraão quando Isaac nasceu? Abraão tinha 85 anos, 90 anos, 95 ou 100 anos. 30 segundos, valendo. O Elionai já foi rápido ali na resposta. Foi na idade de 100 anos. Você acha que era tudo isso mesmo, Elionai? Está seguro da resposta? Sim. Será que é isso mesmo? Eu lembro que realmente Abraão tinha bastante idade quando Isaac nasceu. Será que era tudo isso? 100 anos. E a resposta dada pelo Elionai, opção D, 100, está... A quantidade de pontos que você faz é a mesma da idade de Abraão. 100, é isso mesmo? A resposta correta está em Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Faz outros 100 pontos. E acumula agora 200 pontos no placar. O Elionai agora é com você novamente, André. Pergunta na tela. O que Abraão fez no dia em que Isaac foi desmamado? Ele construiu um altar? Ele deu um grande banquete? Ele fez um sacrifício? Ou ele lhe deu a primogenitura? O que a Bíblia fala sobre isso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, André. O André está indo de opção B, deu um grande banquete. Tem certeza que ele fez uma festança? Tenho certeza, eu vou dessa. Você foi convidado para essa festa ou não? Não. Faz um tempo, né? Será que Abraão deu uma grande festa e um grande banquete quando o Isaac foi desmamado? E a resposta dada pelo André, opção B, está... Certa resposta, André. É isso mesmo, deu um grande banquete. De acordo com o texto de Gênesis, capítulo 21, no versículo 8. Faz 100 pontos o André e acumula outros 100 pontos. E agora segue tudo empatado. Mais uma vez, 200 pontos para o André. 200 pontos para o Elionai. Muito bem, eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e o quadro do Zap Zap Bíblico. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Heroes. Estamos de volta com o primeiro dia desta nova fase do Bom de Bíblia Heroes. É a segunda fase e estamos começando a semana de competição entre o André e o Elionai. Está tudo empatado por aqui. 200 pontos para os dois Bons de Bíblia, que acertaram tudo até agora. E nem usaram ajuda, minha gente, eles estão afiados. E eu quero lembrar a você o seguinte, nesta temporada, há uma parceria entre o Bom de Bíblia e o Heroes, o jogo da Bíblia. E você pode baixar aí no seu celular, é isso mesmo. Se você tem Android ou você tem um iPhone, é só baixar no seu celular. Este jogo aqui, eu vou mostrar nesta tela, que é muito legal. O jogo da Bíblia. Baixe agora. E aí, a mesma diversão que você tem aqui no Bom de Bíblia, aprendendo sobre a Palavra de Deus de maneira dinâmica e divertida, você pode ter aqui neste jogo. Olha, coloquei aqui para jogar. Tem a parceria com a Novo Tempo. Aparece o símbolo ali da Novo Tempo, a logomarca. Aí você vai colocar a sua idade aqui. Pode fazer um login ou pode jogar sem login. Coloca para jogar. Olha, eu vou começar a jogar aqui para você ver como é que faz. Não paga nada para jogar este jogo, viu gente? É muito divertido. Olha, vamos lá. Começando o jogo aqui. Vamos ver. O que vai aparecer aqui para mim? Olha, Adão e Eva, hein? Quem nos tentou? Foi um leofardo? Um corvo? Uma serpente ou um cavalo? Vocês acham que foi o quê, né gente? Foi uma serpente, né? Eu acho que... Eu não lembro de ter... Tinha cavalo, tinha corvo, tinha leopardo. No Jardim do Éden. Mas eu lembro de ser uma serpente. Cliquei aqui. Acertei. E aí vai avançando. Muito bem. Então, baixe agora Heroes. O jogo da Bíblia no seu celular. E quero lembrar você que nessa temporada, inclusive, o grande campeão ganha um kit tecnológico envolvendo um smartphone de última geração para poder jogar Heroes e também acessar a palavra de Deus, entre outras coisas. E é um oferecimento do Heroes, o jogo da Bíblia, o nosso parceiro. Esse kit tecnológico aqui para o grande campeão dessa temporada. Nem é o bom de Bíblia que oferece. É o nosso parceiro Heroes. Então, baixe agora no seu celular. Heroes, o jogo da Bíblia. Você não paga nada para ter esse jogo no seu celular. Muito bem. Vamos então para as perguntas do verdadeiro ou falso. Lembrando, vocês ainda têm todas as ajudas disponíveis. Não usaram nenhuma no programa de hoje. Começo com você, Leonay. Afirmação na tela valendo 100 pontos. O Lameque, que era descendente de Caim, não foi o Lameque, pai de Noé. Noé foi neto de Matusalém. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos. 20 segundos. Eu acho que é falso. Você acha que é falso? Por que, Leonay? Que essa afirmação não foi Lameque, pai de Noé. É, aqui está dizendo que o Lameque, que era descendente de Caim, não foi o Lameque, pai de Noé. Noé foi neto de Matusalém. Então, está dizendo que... Mas eu vou querer ajuda. Vai querer ajuda? Ok. Vamos ver que ajuda sai para ele. Pode mostrar, por favor, o que é que você tirou? Ele tirou Abraão. A opção Abraão, a ajuda Abraão, é uma opção onde a gente chama a nossa consultora bíblica aqui, a Mayara Costa. E ela divide em duas partes, assim como Abraão dividiu os sacrifícios ali, quando Deus fez uma aliança com ele. Seja bem-vindo à segunda fase do Bom de Bíblia, Mayara. De Andrezinho. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, quando é no Múltiplas Escolhas, tem quatro opções de respostas, você elimina duas. Mas aqui no Verdadeiro ou Falso, basicamente você dá a resposta certa. Então, qual seria a resposta certa? Ele estava indo de falso, porque ele falou que Lameque... Lameque, porque a afirmação está falando, Lameque não foi pai de Noé. Mas aí eu falei para ele, olha, acho que tem alguma coisa a mais aí. O Lameque, que era descendente de Caim, não foi o Lameque pai de Noé. Noé foi neto de Matusalém. Ele está indo na direção certa? É falso mesmo? Ou tem alguma coisa aí que ele não entendeu corretamente? É que tem dois Lameques lá no começo. Tem um que é descendente de Caim e tem o outro que é descendente de Sete, que é o filho de Matusalém, que é o pai de Noé. Entendi. Então aqui é verdadeiro porque Lameque é pai de Noé, mas não o Lameque descendente de Caim. Exatamente. É o outro Lameque. A gente quer como utilizar a afirmação aqui. Ok. De verdadeiro, né? Vai com ela? Vai de verdadeiro, então? Com certeza. Ok. Sem dúvida. E a resposta dada pelo Elionai com a ajuda da Maiara Costa, a nossa consultora bíblica, está... Certa resposta. É verdadeiro. No livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 17 e 18, e também em Gênesis 5, 25, 28 e 29, tem as referências todas que dizem que essa afirmação é verdadeira. Maiara, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, amigo. Muito bem. 300 pontos para o Elionai. Agora é com você, André. Afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Olha, seguimos com Noé, o nosso herói. A respeito de Noé é dito, literalmente, Noé era justo, era homem justo e íntegro, temente a Deus entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se na Bíblia, na versão aí, ao meio da revista atualizada, que é a que nós estamos usando, diz isso, é verdadeiro. Se não, é falso. Valendo 100 pontos. 30 segundos, André. Eu vou querer ajuda. Vai querer ajuda? Vamos ver que ajuda sai para o André. Pode abrir aí, por favor, o envelope. Ele tirou a ajuda Espírito Santo. Na ajuda Espírito Santo, ele acessa o site biblia.com.br e tenta encontrar ali alguma orientação, assim como o Espírito Santo nos orienta para responder corretamente. Tudo certinho? 30 segundos, valendo. Será que é dito, literalmente, na Bíblia a respeito de Noé o seguinte? Noé era homem justo e íntegro, temente a Deus entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 10 segundos. Acabou o tempo, André. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Encontrei. Eu vou de falso. Vai de falso. Por quê? Eu não encontrei temente a Deus. Ah, ok. É como se fosse um acréscimo da nossa produção. Ok. E a resposta dada pelo André, com a ajuda do biblia.com.br, está... Está certo. É isso mesmo. É falso. Exatamente porque em Gênesis 6, 9, não está escrito Noé era temente a Deus. Ele até poderia ser, mas não estava escrito. E aí, é falsa a afirmação. Faz 100 pontos e acumula agora 300 pontos. André, mais uma de verdadeiro ou falso para você, Eleonai. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. O exército de 10 mil homens que Débora pediu a Baraque para liderar ao combater o rei de Canaã era formado por homens das tribos de Naftali e Zebulon. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, Eleonai. 20 segundos. Eu vou querer ajuda. Vai querer ajuda, ok. Vamos ver que ajuda sai para o Eleonai. Pode mostrar, por favor, o que você tirou. Ele tirou ajuda, Daniel. E aí, ele terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo, Andréus. Assim como Daniel estudava a Palavra de Deus. Tudo certo aí, Eleonai? 30 segundos, valendo. Será que é verdadeiro ou é falso essa afirmação? O exército de 10 mil homens que Débora pediu a Baraque para liderar ao combater o rei de Canaã era formado por homens das tribos de Naftali e Zebulon. 15 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Eleonai. Pode fechar a sua Bíblia pela sua reação. Acho que o tempo foi cruel contigo ali. Não deu para encontrar. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu estou com uma dúvida, né? Mas... Não sei se você escolhe uma das opções, Eleonai. Ele está indo de falso. Ele acha que tem alguma pegadinha. E a resposta dada pelo Eleonai está... Ai, Eleonai. Não tinha pegadinha. É verdadeiro. Está escrito exatamente isso em Juízes 4, 6. Continua com 300 pontos. Mais uma de verdadeiro ou falso para você, André. Afirmação na tela valendo 100 pontos. O rei de Canaã, chamado Jabim, reinava em Azor. O comandante do seu exército se chamava Cícera. E por 20 anos oprimiu a Israel. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Eu vou querer ajuda. Ok. Sobrou uma ajuda. E a ajuda que sobrou é a ajuda Jesus. E na ajuda Jesus, nós chamamos a nossa consultora bíblica, mais uma vez, Mayara Costa, para dar a resposta certa para o nosso participante. Mayara, bem-vinda novamente. Obrigada, André. E aí, é verdadeira ou é falsa essa afirmação? É verdadeira, certinho, sem pegadinha. Sem pegadinhas. E aí, vai com ela? Sim. E a resposta dada pelo André, com a ajuda da Mayara, está certa. É isso mesmo, não tem pegadinhas. Está escrito exatamente isso em Juízes 4, 2 e 3. Faz 100 pontos e acumula 400 pontos no placar, o André. Mayara, obrigado pela participação. Tamo junto, Aní. E agora, eu, você e os nossos participantes, vamos para o quadro do Zap Zap Bíblico. E agora, o desafio dos nossos participantes é descobrir quem são os dois personagens bíblicos conversando em uma conversa fictícia que a nossa produção imaginou que dois personagens bíblicos poderiam ter pelo WhatsApp. Nessa prova, temos a ajuda da Thalita, nossa assistente. Seja bem-vinda, Tatá. Muito bem, e a gente vai começar agora? Começar com você, Leonay, está atrás do placar. Lembrando, você vai ter 30 segundos para tentar descobrir a resposta. Se acertar, faz 150 pontos. Vamos lá, Tatá. E o diálogo é o seguinte, se liga, cara. E aí, tem um diabinho ali, um emoji. Me pediu para tentar vocês o máximo possível. Aí, a pessoa continua falando, eu oro por você, para que a sua fé não morra e ainda ajude as pessoas. Aí, o outro responde, fica suça. Por você, posso até ser preso e morto. E aí, o outro responde, cara, hoje mesmo você vai dizer que não me conhece. E aí, um emoji chorando. Quem é que está tendo esse diálogo? Valendo! Jesus e Pedro. Jesus e Pedro? Será que está certa essa resposta? E a resposta dada pelo Leonay está certa a resposta. É isso mesmo, Jesus e Pedro. Olha só, ele faz aí 150 pontos e acumula agora 450 pontos no placar. Agora é com você, André. Vamos ver qual é o diálogo aqui. Muito bem, olha só. Começa dizendo assim, Ei, eu preciso que você vá na casa de Judas falar com um rapaz que está lá. Ele aguarda você. Aí, o outro responde, Olha, eu estou ouvindo coisas bem ruins dele. Ele não curte quem segue Jesus, manja? E aí, o outro responde, Ok, ainda assim, cola lá. Quem são essas duas pessoas conversando? Valendo aí, 30 segundos rolando o nosso relógio. Então, é alguém falando para uma pessoa ir na casa de Judas falar com um rapaz que está lá. E pelo jeito, o rapaz não curte quem segue Jesus. E estava fazendo umas coisas bem ruins. Ainda assim, fala, vai lá. 15 segundos. Eu acho que era o anjo falando com Ananias. Ok. Será que foi um anjo falando com Ananias? Olha. Produção, vocês podem me ajudar aqui. Porque, na verdade, quem falou com Ananias não foi um anjo pelo texto bíblico. Foi o próprio Senhor. Por aproximação, vale ou não temos como validar essa resposta, produção? Não temos como validar, porque como não foi um anjo, seria o Senhor. Aí, se você falasse Deus, por exemplo, ou Espírito Santo, alguma coisa do tipo, a gente poderia validar. Mas, como você falou, o anjo, aí a gente não tem como, por aproximação, validar. Então, não acerta, apesar de você ter identificado qual era a história. Continua com 400 pontos no placar, o André. E olha, o placar está assim, 450 pontos para o Elionai, 400 pontos para o André. A gente vai ficando por aqui. Tata, obrigado pela participação. Amanhã eu volto. E você aí de casa, lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho